Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, a imprensa, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu acho que hoje está sendo o dia de alguns assuntos de extrema importância para a nossa cidade. Tem um que eu acho que nós não poderíamos deixar de falar. Hoje, o Conselho do Município se reúne na última reunião para ditar as regras do jogo para que se possa fazer a regulamentação de como se pode usar e como não se pode usar a APA da Água Parada. Por que a gente diz que é um assunto importante? A princípio, na APA, nada pode. Então, a APA da Água Parada, ela compreende praticamente um terço do município da nossa cidade, onde praticamente nada se pode. E nós vamos começar a ter um regramento do que se pode e o que não se pode. Fabiano falou? Eu sempre disse aqui, nessa tribuna, que o importante é conhecer as regras do jogo. Com as regras do jogo na mesa, nós vamos trazer segurança jurídica para a nossa cidade e poderíamos atrair novos investimentos, quer sejam simplesmente de caráter residencial ou de caráter industrial. Aonde? Aquele que fosse investir na cidade de Bauru, conhece o que pode, o que não pode e consegue colocar na sua planilha, fazendo o seu cálculo atuarial, demonstrando se o seu empreendimento é viável ou não. Então, a regra do jogo. Quando você tem regra, ninguém pode reclamar. Então, nós temos aí um terço do nosso município, onde nada se podia. E agora nós vamos ter regra para que se possa utilizar, nem que seja alguma parte dessa área. Então, eu digo que hoje, pelo menos para mim, eu coloco isso como um marco muito importante da nossa cidade. Nós passamos a ter regra. Vamos jogar um jogo onde nós sabemos quem vai fazer o quê. Onde nós tiramos de algumas secretarias o poder de dizer, isso eu deixo ou isso eu não deixo. Está ali, tem a receitinha do bolo. E com a receita do bolo, quem vem para a cidade sabe como jogar. Então, para mim, isso é um marco na cidade de Bauru. E eu acho muito importante. Uma parte, vereadora. Pois não? Quero parabenizar a V. Exª pela fala e dizer que esse trabalho não se esgota. Porque se essa casa avaliar que esse plano de manejo, tanto que foi contratado, esses dois que estão em discussão, não atingir e não destravar a cidade, essa casa tem que ser madura em discutir a revogação da APA Municipal. Sem essa discussão de revogação de APA Municipal, é impossível discutir o destravamento da cidade. Eu acho que já passou da hora de a gente fazer essa discussão de forma madura, mas eu sou obrigada a dizer que ainda continuo achando que é um marco. Nós não tínhamos nada, passamos a ter alguma coisa. E temos na mão a possibilidade de fazer mais ainda. Daí a importância dessa Câmara Municipal. E eu agradeço a intervenção da V. Exª e o senhor sabe muito bem o que pensa a esse respeito. Nós temos que crescer, temos que ter área para isso. A outra situação que eu gostaria de falar, já foi falado aqui pelo vereador Segala, é com relação aos vagões. A possibilidade de cessão dos carros, dos vagões, que nós temos aqui no pátio da nossa rede ferroviária. Bauru tem 400 vagões, o menor dele com aproximadamente 36 metros quadrados, e os maiores beirando ou passando um pouquinho os 60 metros quadrados. Então nós temos que ter um olhar muito carinhoso pela possibilidade que a doação desses vagões pode acontecer para a nossa cidade. Eu acho até que nós podemos pensar nesses vagões para serem colocados em alguns presentes de gregos que Bauru vem recebendo, como o Horto Floresal. Quem sabe, em vez de fazer uma sessão de uso, não doa, e a gente consegue fazer uma base de concreto e colocarmos esses vagões lá, que podem ser depósitos, que podem ser a sede da Secretaria do Meio Ambiente e poderiam sediar outras secretarias. Quem sabe um presente de grego não passa a ser um bom presente para a nossa cidade. Com a possibilidade da utilização dos vagões. Eu acho que nós temos que, às vezes, olhar que nos deram alguns ovos, e nós temos a oportunidade de fazer um grande omelete para a cidade de Bauru. Então nós temos que olhar isso com muito carinho, porque as possibilidades para a utilização desses vagões são inúmeras. A ONG Protefer, que veio conversar conosco na semana passada, ela já vem provendo esse trabalho há mais de 14 anos. E quero dizer que a situação da doação dos vagões, elas vêm acontecendo na nossa região há mais de 14 meses, onde a gente participou de audiências públicas em Botucatu, e achamos muito interessante que isso viesse para a nossa cidade. Agora nós temos que ter um envolvimento do Poder Executivo para tentar viabilizar isso. E, quiçá, transformar o presente de grego num bom presente para a nossa cidade. Tenho certeza que temos muito espaço da Prefeitura utilizado até mesmo com depósito. E a questão da utilização desses vagões, acho que não precisa nem fazer muito para que ele se torne depósito. Mas eles têm uma utilização, eu tenho certeza, muito maior. Nós chegamos a discutir questões de fazer um concurso para viabilizar a utilização desses vagões, torná-los habitáveis, e nós vemos por aí a utilização dos containers. E a qualidade do alumínio desses vagões é infinitamente melhor que a dos containers. Então, talvez, aquilo que nos parece hoje um ônus possa ser um bônus adiante. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Com relação à questão de zeladoria, eu sempre disse, o difícil é ser simples. Fico feliz que estejam pensando na compra de maquinários pequenos para manter a nossa cidade limpa. Eu acho que vai melhorar a cara da cidade. Cumprimento o atual presidente da SEAR, o Borgo, pelas atitudes tomadas. Mas não pode só achar que comprou os brinquedinhos, tem que trabalhar com os brinquedinhos. Brinquedinho parado é brinquedinho caro, brinquedinho utilizado é brinquedinho barato. Então, eu estou contando que isso seja bem utilizado e que a nossa cidade fique cada vez mais limpa. Saúde. Vagas, vagas nos hospitais. Quero dizer o seguinte, que infelizmente quando nós temos vagas, aconteceu aqui no dia 2 do 6, foi dada uma vaga para um senhor que se encontrava na UPA da Bela Vista às 14 horas com infarto agudo do miocárdio. Ele só foi transferido a uma hora da manhã. Então, às vezes, não é só problema de vaga. Nós precisamos dar uma olhadinha na questão da logística para transferência desse pessoal. E isso cabe ao município. Parece que tinha problema no SAMU. Ou não tinha motorista, ou não tinha médico, não tinha como fazer a transferência. Então, não adianta reclamar de vaga quando você tem a vaga e não levar o indivíduo. É preciso olhar e olhar com muito carinho. Como nós dissemos aqui, a gestão de uma cidade, ela é feita com boas coisas e com más coisas. Agora, me preocupa, me preocupa muito, me preocupa muito, é a questão da estação de tratamento de esgoto. Meu Deus do céu, vou repetir aqui. Quando eu não faço, é porque eu não tenho dinheiro para fazer. E quando eu tenho dinheiro e não faço? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? E eu disse aqui, não tem problema nenhum de repetir aqui nessa tribuna, será que não quer fazer porque não pode diminuir o volume de recursos financeiros que nós temos no fundo para não incorrermos e, mais uma vez, ultrapassarmos a lei de responsabilidade fiscal? Não podemos ficar na dependência de juros ou de dinheiros de fundo para viabilizar a nossa cidade. Eu acho que está na hora do nosso prefeito olhar com muito carinho alguns pontos da sua administração para poder fazer essa cidade destravar. Ele começou a administração, a gestão, uma base aliada muito grande, muito grande. Hoje, eu vejo o seguinte, ou o senhor toma algumas atitudes, reaglutina a sua base, ou ela está escorregando pelos vãos dos seus dedos. E digo para o senhor, prefeito, é somente o senhor que tem competência para isso. E a hora que mostrar os caminhos bons para a nossa cidade, todos os vereadores vão lhe apoiar. Mas tem que mostrar, tem que fazer o aceno, tem que mostrar o caminho, tem que fazer um planejamento estratégico-orçamentário de curto, médio e longo prazo. É isso que todos nós estávamos esperando. É importante que isso aconteça, é muito importante. Não adianta ficar colocando os pontos isolados. Era a necessidade urgente, premente, de ter a questão da OS. Não foi feito nada. Agora é a necessidade urgente, premente, de resolver o problema do lixo através dos olhos dos outros. O governo federal não sabe o que acontece aqui. Nós sabemos, nós sabemos. E digo de forma aberta, algumas coisas me incomodam e não é questão do senhor. Acho inadmissível que o governo federal ou estadual gerencie a educação na nossa cidade. O repasse do dinheiro tem que ser direto. Nós sabemos como tem que ser feita a educação no nosso município. Então, prefeito, olhe com muito carinho, olhe com muito carinho, olhe com muita atenção, porque a nossa cidade merece uma atenção especial, merece caminhar. E isso, o senhor, só o senhor pode dar os passos. Muito obrigada, senhor presidente.